Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, passando aqui, como eu disse no vídeo anterior, para mostrar um outro exemplar de Miltácea para vocês. Esse exemplar é a Miltácea Xelobitolkin. É uma planta híbrida, entre a Miltônia e a Brácea, tá bom? Como eu disse no vídeo anterior, são plantas bem exóticas, diferentes, são plantas que, por mais que o intuito principal do vídeo, do canal, seja espécies, plantas exóticas, espécies, mas também temos alguns híbridos bem bonitos e diferentões. Então pessoal, essa planta, eu havia falado um pouquinho no vídeo anterior, a respeito do cultivo, de sombreamento, adubação, umidade, mas acredito que ficou um pouco confuso. Desde quando eu tive, no caso, o sétimo caso de Covid, que eu já peguei Covid sete vezes, então desde a última vez, parece que a memória ficou um pouco afetada. Muitas vezes eu estou falando sobre um assunto, aí dá um branco, muda. Muitas vezes eu falo a respeito de alguma coisa e depois eu repito novamente, porque eu esqueci que eu tinha falado. Então, ficou um pouco confuso. Tem dia que está melhor, tem dia que não está tão legal, mas a gente vai levando. Peço a compreensão e paciência de todos também a respeito. Então, eu vou tentar deixar um pouco mais claro, que parece, depois eu fui assistir o vídeo e tudo, parece que no outro vídeo ficou um pouco confuso. Então, como as Miltáceas são híbridos entre Miltônias e Bráceas, são plantas que naturalmente vegetam e predominam em ambientes mais sombreados e mais úmidos, com temperaturas um pouco mais baixas. Então, o pessoal estava me procurando muito. Ah, você consegue cultivar aí no interior de Goiás? Porque é muito quente e seco. E eu tenho cultivado sim, e posso dizer que com sucesso. Como vocês podem ver aqui, as plantas florescem bem, com grande quantidade de achas e flores. Podem ver que uma planta ainda é pequena, com bastante flores. Então, acredito que seja um bom resultado. Essas plantas, como eu disse, gostam de um pouco mais de proteção contra a luz solar, uma umidade um pouco mais alta, uma temperatura um pouco mais baixa. Então, a gente tem que tentar adaptar ao máximo o nosso cultivo, com as formas nos quais os seus pais, que possam assemelhar mais com o ambiente natural de seus pais. Vamos dizer assim. Então, eu sempre indico, para quem mora em climas assim como eu, que é bem quente e seco, igual aqui no interior de Goiás, utiliza sempre um vaso plástico. Não é o caso desse exemplar, mas eu vou falar para vocês o porquê também. Mas sempre vaso plástico, com substrato, bem drenável, mas que conserve umidade também. Então, se você vai cultivar essa planta num ambiente assim como o meu, você pode fazer de duas formas. Ou você vai utilizar o vaso plástico, como eu disse no vídeo anterior, e você vai colocar o mix normal, igual todo vídeo eu recomendo, que é carvão, casca de pinhos e brita zero, tá bom? No vaso plástico, em pedaços maiores, vocês vão tentar colocar o substrato mais grosso, tá bom? Apesar que todo mundo indica utilizar substrato fino, né? Para plantas que precisam de mais umidade. Só que essas plantas, né? Como as miltonias, as bráceas, são plantas que possuem raízes finas, tá pessoal? Olha só. São raízes finas. As famosas raízes de cebola, né? Então, se você coloca essa planta num substrato fino, ela vai ficar linda, claro, num período aí de seis, sete meses, até um ano, né? Dependendo aí do local, da quantidade de regas. E depois disso, ela vai apodrecer as raízes e você pode acabar perdendo a planta. Que é o que muitos se queixam para mim. Então, pessoal, planta de raiz fina, que precisa de umidade, a melhor opção que se tem, que eu já encontrei até hoje, né? Nos meus anos de cultivo aí, é você utilizar um substrato grosso, tá? Usa sempre um substrato mais grosso, um mix mais grosso. E acrescente esfagno. Por quê? Se você utiliza um substrato mais grosso, né? Consequentemente, ele demora mais se decompor, né? E ele também vai ficar um espaçamento maior, né? Entre um grão e outro, né? Do substrato, né? Vamos dizer assim, um pedacinho e outro. Vai ter espaço, né? Para quê? Para circular maior quantidade de ar nas raízes. Uma ventilação melhor na raiz. Você vem e coloca o esfagno. O esfagno, infelizmente, ele tem uma decomposição mais rápida, certo? Ele segura mais a umidade, mas tem uma decomposição também bem mais rápida. Só que, conforme ele vai se decompondo e você vai regando, ele vai vazando. Ele vai entrando, né? Nas frestas ali do substrato, vai saindo pelos furos do vaso e acaba que sendo lavado, vamos dizer assim. Então, vai... E com o tempo, quando você vê que já saiu, né? Todo o esfagno, você pode repor uma camada de esfagno, no caso, por cima do vaso para ajudar um pouco a reter a umidade. Tá bom? São pequenos detalhes que muitas vezes ajudam bastante a gente no cultivo. Então, é sempre bom se atentar a isso. Tá bom? Então, plantas de raízes finas que gostam de umidade, substrato mais grosso, né? Para facilitar o aeramento e esfagno para reter mais a umidade. Tá certo? E ter menos risco de apodrecer raízes. Pode acontecer? Pode, claro, né? Tudo é possível, né? Tanto benéfico quanto maléfico no cultivo. Mas, é uma chance, vamos dizer assim, que bem menor, né? De apodrecimento. Segundo ponto, a luminosidade. Como são plantas diárias, né? Tanto a miltonia quanto a brássia são plantas, né? Que precisam um pouquinho mais de proteção solar. Não é que ela tenha que ser cultivada em local escuro, né? A planta precisa de luminosidade. Mas, cada espécie, cada planta em si, né? Precisa de uma quantidade, né? Específica. De luminosidade. Então, você vai, pode utilizar ou uma tela de sombreamento 80%, tá? Que vai dar resultados excelentes. Você vai ter boas florações, a planta vai ficar bonita, não vai ficar estiolada e nem nada do tipo. Ou, se não, você pode utilizar também a tela de sombreamento, né? De 70%. Mas, você tenta protegê-la um pouquinho mais, né? Deixa num cantinho. Sempre tem um cantinho no nosso orquidário que é um pouco mais, digamos assim, um pouquinho mais protegido, mais escuro, mais úmido, né? Então, sempre procura aquele lugarzinho ali mais protegido pra estar deixando essas plantas. Se você cultivar em 70%, né? Com maior incidência de luz, a sua planta vai morrer? Não, não vai. Só porque ela vai ficar com um tom mais amarelado, tá? Não é que a planta esteja doente, a planta esteja morrendo. Não, ela vai ficar um pouco mais amarelada. Não vai ficar uma planta com vegetal muito bonito, tá? Então, é sempre bom atentar a isso. Adubação. Adubação frequente, tá? Igual pra demais plantas. De 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, uma vez por semana, dependendo do tipo, né? De adubo que vocês utilizarem aí nos seus cultivos. Então, continue com a regra de adubação padrão do seu cultivo, ok? Então, o que tem que se atentar mais a essas plantas? É justamente umidade, tá bom? e a luminosidade, tá certo? Como eu disse, essa planta em si está cultivada em vaso de barro que é, né, utilizado geralmente para plantas que já não gostam de umidade, né? São plantas que já, que principalmente valquerianas, nobilhos, são plantas de regiões mais secas, né? Só que aqui, eu fiz uma adaptação. Eu utilizei o vaso de cerâmica, né? Mas eu utilizei, como vocês podem ver aqui, um mix, né, de carvão, casca de pinho e esfagno, tá? E coloquei aqui, como se diz, vamos dizer assim, numa proporção que meio a meio, tá? Vai ficar praticamente isso. Vai ficar meio a meio, vai ficar entre os três componentes componentes, né, do substrato. Lembrando que no fundo, né, aqui na parte de baixo, eu coloquei uma camada bem fina de brita. Não dá para mostrar, mas eu coloquei uma camada fina de brita aqui embaixo, aquela brita mais fina, né? Então, como eu coloquei meio a meio, vamos dizer assim, a quantidade de esfagno ficou alta. e consequentemente a umidade mais alta. Tanto que aqui, ó, vocês podem ver, já está nascendo esses, essas algazinhas, né, esse lodinho, que é um sinal de umidade alta. E outra coisa, barba de velho, né, esse é um, vamos dizer assim, é um termômetro para a umidade, né, ele te ajuda muito, né, a perceber aí qual, como que está a umidade, tanto dentro do seu orquidário, quanto no vaso da planta em si, tá bom? É, para plantas que sempre, que precisam de mais umidade, eu sempre costumo colocar um punhadinho dela aqui por cima. Se você olhar bem, é, aqui, a parte da, dessa tilânsia, né, que ela é uma bromélia, uma tilânsia. É, a parte que fica apoiada no vaso, que fica aqui no pé da planta, você pode ver que ela está sempre mais verdinha, né, e isso indica que a planta está mais úmida. Se você vem para as pontas, ela está mais esbranquiçada, quer dizer, está menos, está com menos umidade, está um pouquinho mais seca, né, então isso vai te ajudar a controlar e também, como ela ela é tipo uma manta, olha só, ela é tipo uma mantazinha, você coloca aqui, consequentemente, aqui por baixo, né, vai reter mais umidade, né, então ela também vai te ajudar, ela vai ter que fazer um papel como se fosse um musgo, né, como se fosse o esfagno aqui por cima, né, e ela não decompõe, ela está viva, ela cresce, né, então é uma boa opção, eu sempre gosto de colocar em algumas das minhas celógenes, bulbofilons, entre outros, tá, plantas que gostam de mais umidade, por quê? Eu consigo identificar se está seco, se não está, né, ela vai ajudar a reter a umidade aqui por baixo, né, e vai ficar até mesmo decorativo, fica bonitinho, né, então é uma boa opção, né, para quem tem acesso a ela aí, né, não é uma coisa assim, não é algo tão caro que dá para a gente adquirir, né, a gente comprar, e aumenta bastante, se você não deixar faltar água, né, e fazer uma adubação legal, ela também aumenta muito, então você pode ir fazendo suas próprias mudas, você adquiriu a primeira, né, depois você pode ir aumentando para pôr nos seus vasos também, então pessoal, é o que tem mais praticamente, né, no cultivo dessas plantas, acredito que nesse vídeo ficou um pouco mais esclarecido do que no anterior, é, sempre observar, né, umidade, luminosidade, tá bom, se você atentar a esses dois pontos, vocês vão ter bons resultados no cultivo, tá, local mais protegido do sol, umidade um pouco mais alta, substrato bem aerado, né, bem ventilado e úmido, tá bom, para evitar, né, a desidratação e apodrecimento das raízes, tá certo, então o que tem para falar dessa planta mais é isso, espero que vocês tenham gostado, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, logo mais teremos outros vídeos aí, tá bom, fiquem todos com Deus e até mais. e até mais.